Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, hoje um interessante projeto que eu resolvi trazer aqui no canal, onde também teve muitos pedidos na página do Instagram aqui do canal e também nos comentários para a gente poder falar sobre um provável projeto de drone kamikaze brasileiro, esse que é um projeto muito simples, muito barato e que várias nações, até mesmo com pesadas sanções como o Irã, conseguem realizar o projeto. Vide que o drone suicida ou drone kamikaze israelense é um projeto mais bem projetado, não é esse aqui, esse aqui não é o Herop, esse aqui é um projeto de um projetista amador, mas ele serve muito para elucidar como funcionaria um drone kamikaze feito dentro do território nacional. O próprio Irã tem um drone muito parecido com esse aqui, que o corpo dele é feito de alumínio e a estrutura exterior é toda feita de papelão. O que importa é ele voar até o seu alvo e efetuar ali a explosão, sendo com cargas suficientemente fortes para destruir um MBT pesado ou mesmo um bunker menos guarnecido, além também de veículos e tropas da infantaria. O Brasil, como um país que tem bastante engenheiro inteligente, tem uma indústria bélica atuante, não é um país que tem mais projetos a ser construído no mundo, mas tem projetos interessantes. Então esse tipo de projeto aqui seria interessantíssimo para o Brasil, visto que é simples e pode ser executado muito facilmente na nossa indústria, trazendo muita dissuasão para a defesa do nosso território. Vemos que os tempos não são legais, então sempre quando podemos, trazemos ideias para o mercado bélico nacional. E essa ideia aqui é muito interessante e eu venho analisando vários outros tipos de projetos. Esse aqui mesmo, motorzinho simples aqui para propulsão do sistema, além também de uma asa em delta muito simples aqui, a cabeça aqui de guerra, a guiagem e acabou. É isso. Isso é simples. Com um controle comum, o Brasil conseguiria ter um projeto desse aqui funcional em poucos anos ou mesmo meses se a indústria pegasse firme nesse sentido. Muito melhor do que nós ficarmos adquirindo todos os sistemas de outros países, depois sofrendo sanções, como aconteceu recentemente com o Guarani, e provavelmente irá acontecer com outros sistemas, visto a neutralidade brasileira que não está sendo muito bem vista por países aliados, como a própria OTAN e também no caso da Alemanha, Estados Unidos, agora também recentemente Israel. Então a situação não está boa e o Brasil tem que começar a pensar na sua defesa e a caminhar com suas próprias pernas, não utilizando o chinelo dos outros, mas o nosso próprio chinelo, se é que dá para entender. Então é isso daí. Espero que tenham gostado. Projeto simplista, mas muito bonito, muito eficaz aí. Em caso de precisão, um drone, aí no caso Kamikaze, esse que pode ser utilizado para curta ou longa distância. Esse caso desse projeto aqui é um drone para curta distância, pois não dá para ver aqui sistemas ópticos, mas se for para distância maior, é só alocar sistemas ópticos. O sistema ficaria um pouco mais caro, mais bem, mais eficaz. Então, muito obrigado por ter assistido. Peço a você que, se gostou do vídeo, deixa seu like. Também se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí